O sol, vê se não esquece e me ilumina, preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina, só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo, oh tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo, meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou, quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai Quem foi, vai, 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 vai